Fala Traders, tudo beleza? Belezinha, né? Beleza. Bom, esse vídeo vai ser rápido, passar aqui pra... Eu recebo muita pergunta nos meus comentários de como colocar o código, né? Os códigos que eu disponibilizo aqui no meu canal, no Profit Chart, né? Tem gente que não sabe, mas é bem simples, ó, que nesse vídeo aqui, por exemplo, né? Eu disponibilizo essa coloração aqui pro MACD e é só copiar, que nem tá escrito aqui, ó, copiar tudo e colocar no Profit. Então é só copiar desde o Begin até o End, ou se tiver início e fim, tanto faz. Copia desde aqui até o final, né? Clique no C, vai lá no Profit, aqui no Editor de Estratégia. Se você não sabe onde tá o Editor de Estratégia, deixa eu abrir aqui de novo. Vem aqui em Estratégia, Editor de Estratégia. Ele aberto aqui, eu já vou falar sobre ele. Aí apaga esse tudo aqui, ó, e cola. Simples assim. Aí aqui vocês cliquem em Salvar Como ou Salvar, você vai ter que dar um nome pra ele, né? Coloca o nome qualquer que tiver no vídeo e já tá salvo no seu Profit. Beleza? Não vou salvar porque eu já tenho essa coloração. Mas o intuito desse vídeo, gente, é falar sobre Programação e Profit Chart. Pra você, pra gente, né, parar de depender, não digo parar de depender, porque a gente sempre vai ter, sempre vai ter alguém que sabe muito mais do que a gente, né? Então, mas pra você aprender a seguir seu próprio caminho desenvolvendo, eu fiz um curso, né? Eu não sei se eu já falei aqui no canal, que eu fiz um curso de Programação e eu não sabia nada. Eu olhava esses códigos aqui, pra mim, eu tava vendo álgebra misturado com teoremas de Pitágora no avesso. Não entendia nada, nada, nada. O pessoal falava assim, ó, declarem uma variável aí que vai ficar legal. Que danado de variável é essa que eu não sei. Então, aí eu fiz o curso, né? Aprendi. Agora, eu já olho assim, já entendo. Não vou dizer que eu entendo 100%, porque sempre a gente tem que aprender, né? Mas eu olho e já entendo o código, já consigo ler, né? O código, já consigo desenvolver minhas estratégias, como vocês podem ver. E é uma coisa que tá me ajudando muito, né? Eu desenvolvi a estratégia do Kaji aqui, que são essas regras de coloração, que tá aí no canal pra vocês verem, né? E fazendo o aluguel, né? Fazendo a assinatura, né? Pessoal assinar as minhas estratégias, nossa, tá me dando um rendimento super bom. E eu tô ajudando as pessoas. Eu recebo elogios de todo mundo, né? O pessoal que assinou. Que estão ganhando dinheiro, que tá dando resultado bom. Então, eu fico muito feliz em poder ajudar e, em contrapartida, receber um retorno financeiro, né? Do meu trabalho. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês, então, o curso que eu fiz, que eu considero que é o melhor curso. Eu já fiz vários cursinhos de programação. Tem alguns aí falando sobre... Mas o que é voltado especificamente pro Profit, né? Que ele é voltado próprio pra essa linguagem que o cara pega na nossa mão e leva, né? Assim, até a gente atingir a perfeição. Não existe perfeição, né? Mas até a gente entender e poder desenvolver nossos próprios indicadores, né? Como eu tô fazendo. Então, o curso é esse daqui, ó. Ele até fala. E pode depender dos outros, né? O curso do Schiller APP. Eu não sabia que podia se afiliar, né? Quando eu fiz o curso dele, eu não era afiliado. Não sabia que podia se afiliar. Só fiz o curso porque eu queria aprender mesmo. Aí, depois, ele abriu lá pra afiliado. Ou já tinha aí, eu nunca tinha percebido. E eu, fuçando lá, vi que ele deixa a gente se afiliar, né? Pra poder divulgar o produto dele. E a gente ganhou uma comissãozinha lá. Pra poder divulgar. Então, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário pra vocês. Quem tiver interesse, né? Que eu recomendo fortemente, gente. Isso aqui é muito bom. Isso aqui vai abrir muitas portas pra vocês, né? Aprender a programar. Conhecer o código. Não só em Profit Chart. Se você puder aprender programação C, linguagem C, linguagem Java, Python. Aprenda tudo que vocês puderem de programação. Não tiver a cabeça boa pra aprender. Porque é complicado, mas não é impossível. Vocês vão... É um caminho sem volta, né? Quem souber o código daqui pra frente. Dominar o código. Vai ter a vida... A vida feita. E estimulem seus filhos também a estudar programação. Porque não é mais o futuro, né? É o presente, é o futuro também. Mas o presente, quem sabe programação, não fica mais desempregado. Existe um déficit gigantesco de programadores capazes, né? Então, se a pessoa já tá aprendendo programação, as empresas já estão correndo atrás de quem sabe programação. Então, estimulem seus filhos ou vocês mesmos aprendam a programar. E eu recomendo pra gente que tá no mercado financeiro, façam esse curso. Isso aqui é muito bom. Ele ensina... Além de ele ensinar linguagem programática, né? Linguagem de programação, ele também ensina muito sobre o mercado financeiro dentro do curso. Então, quando você vai aprender a fazer um indicador, ele já vai dar aquela abrangência. O que o indicador tá mostrando, né? O que ele tá pegando ali no mercado. Então, é muito bom. Muito bom. Eu recomendo fortemente que vocês façam. Não é porque eu vou ganhar uma comissãozinha ali que... Não. Eu já ia indicar esse curso, mesmo se eu não estivesse ganhando comissão nenhuma. Que é pra vocês... Que é pra vocês aprender mesmo. E eu não indico só esse. Qualquer curso de programação, façam um curso de programação. É muito bom. O curso dele tá aqui, né? Ele custa 500 reais, mas vale cada centavo. Podia até ser mais caro esse curso, sinceramente. É muito bom. E aqui ele fala, né? No link que eu vou deixar aí na descrição. Ele fala tudo que tem no curso, né? É muito... É um curso bem grande, bem completo. Tem um vídeo que vocês assistam. Um vídeo aí, né? Ele... São... Acho que 200 aulas, se não me engano. Não, 189 aulas aqui, ó. Quase 200. 35 horas de conteúdo original. Conteúdo dele. Tem a garantia de 7 dias. Se vocês não gostar, pode pedir o reembolso. Assim como minhas estratégias, né? Também. Ó, pode ver. É 5... A nota dele é 5 estrelas. É muito bom o curso. O curso do cara é muito bom. Beleza. Eu vou deixar o link no primeiro comentário. O link pra vocês visitarem a página. E eu recomendo que vocês comprem o curso. E façam o curso. É muito bom mesmo. E ele já vai lançar dentro do curso como programar robô dentro do Profit. Por enquanto ainda não tá disponível. Mas assim que a Neológica liberar, né? A programação pra gente colocar o robô rodando dentro do Profit. Não robôs externos, né? Mas o robô dentro do próprio Profit mesmo. Ele já... Pra quem já adquiriu o curso dele também. Ele já vai ensinar como fazer isso. Beleza? O conteúdo do vídeo era esse, né? Eu queria mostrar pra vocês que talvez a pessoa tem dúvida de como colar um código, né? No editor de estratégia. Eu também tive essa dúvida no começo. Mas melhor do que aprender a colar um código ou copiar o código de alguém. É melhor você aprender a fazer o seu código, né? Que é muito melhor. Entendeu? Aí vocês podem fazer como eu, né? Desenvolvo os indicadores. Aluguem os indicadores. É... É... Porque... Gente, é uma... É outra vida. Realmente mudou a minha visão do mercado. Eu aprendi mais... Melhor... Operar melhor. E também melhorou minha renda, né? Porque eu... Eu não programo só pra... Pra cara. Eu participo de um grupo também que eu ajudo o pessoal lá e... E dentro dos projetos que a gente faz. Vem uma comissãozinha. Então é isso. É uma abertura de porta pra vocês. Beleza? Gente, se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu sou uma pessoa comum, assim, né? Tenho as minhas dificuldades. E é... Tipo assim... Qualquer pessoa consegue. Se eu conseguir aprender, qualquer pessoa consegue. Meu recado era esse. Rápido. O link pra vocês comprarem o curso vai estar aí no primeiro comentário. E aproveitem, né? Aproveitem e façam o curso. Certo? É isso aí. Bons trades e ótimos ganhos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.